Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre um atleta do Corinthians e que história é essa de que o Cruzeiro tem interesse na sua contratação Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes Atleta que já tinha sido especulado no Cruzeiro em outro momento, eu vou trazer aqui a chance desse negócio acabar saindo Além disso, quero falar sobre uma notícia interessante envolvendo o lateral esquerdo Marlon Será que ele fica no Cruzeiro? Será que não? Como que estão as conversas em relação à renovação de contrato que eu estou devendo aqui para vocês, né? Tem aí nos últimos 7 dias alguns avanços interessantes que eu vou trazer um pouco mais de detalhes Só antes de começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like também, que se inscrever em nosso canal Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube Nosso próximo objetivo é chegar a essa marca aqui, né? De, no total, 43 mil inscritos Então se você está assistindo e ainda não se inscreveu, aproveita aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever Que certamente ajuda bastante a gente chegar a esse próximo objetivo Bom, então quero começar falando aqui com vocês sobre o lateral esquerdo Marlon Vou deixar algumas informações que temos aqui, ó Valeu demais ao Samuel Van Anso e o portal Conexão Cruzeiro que está aqui A renovação contratual do Marlon já chegou nos detalhes finais e restam apenas a definição de algumas cláusulas O lateral esquerdo de 26 anos de idade tem tudo encaminhado para renovar o contrato Por no mínimo mais 2 anos com o Cruzeiro Notícia muito interessante que nós já vimos esperando há um bom tempo, né? Justamente por ser um dos principais jogadores do Cruzeiro desde a temporada passada E essa questão da renovação de contrato no decorrer de 2024 agora, né? Muita gente já estava falando, mas ainda não tinha saído do papel O que já é uma notícia bem interessante Até porque vários times do Brasil já demonstraram interesse no Marlon Como por exemplo São Paulo, Grêmio, Internacional, Vasco, enfim Vários times daqui e de fora também Que estava de olho, né? Nessa possibilidade de tirar o Marlon no final da temporada Assinando no meio do ano já um pré-contrato Enfim, é aí que nessa temporada começou muito bem também 9 jogos, 1 gol e 2 assistências Na temporada passada no total 41 partidas, 3 gols e 3 passes E é igual eu falei, né? Não quer dizer que ele renovando o contrato até o final do ano Empeça que essa seja a última temporada dele pelo Cruzeiro Porque se ele continuar nesse alto nível Eu não vou ficar surpreso se aparecer uma proposta No início do ano que vem, no final desse ano De um time da Arábia, da China, enfim Com uns 40 milhões de reais, 30 milhões Não custa nada Até porque, igual o Juninho Capixaba, né? Que tem a mesma idade que ele Vem se destacando no Red Bull, recebeu uma proposta Superior aos 30 milhões de reais da Rússia E não saiu O próprio Marlon teve especulações de que eram 25 milhões No meio do ano Não acho que o Cruzeiro devia vender ele no meio dessa temporada Assim como nem quis abrir negociação No meio do ano passado Somente quando terminar E sinceramente se for uma bolada gigante dessa Tendo o Marlon com o Kaique, né? Como reserva imediato E o Japa ainda que pode jogar naquele setor Eu acho que valeria a pena, quem sabe Ele ser vendido Mas tendo toda essa temporada ainda Com a camisa do Cruzeiro E só se for pra sair pra uma bolada mesmo, né? 10, 15 milhões de reais Ainda pra sequência aqui do nosso vídeo Tenho um recado pra vocês da DG Store Loja de camisas esportivas patrocinadora aqui do canal Que eu vou deixar algumas opções de camisas pra você adquirir Que lembrando, todos os dias lá no Instagram da DG Store Tem opções, né? De camisas que você pode adquirir Lembrando, a partir de R$90 Já acha algumas opções do futebol europeu Futebol asiático, MLS, árabe Tem várias opções pra vocês E lembrando que você falando aqui Que veio pelo canal Pelo Cruzeiro de Deus Você garante 10% de desconto Acima de duas unidades Frete grátis pra todo o Brasil E se você é de Belo Horizonte ou região Tem uma loja física, né? Que você pode ir lá conhecer as estruturas da DG Store Mais detalhes Só mandar mensagem lá no Instagram Que o link tá aqui embaixo na descrição Bom, e agora eu quero falar aqui com vocês Sobre essa notícia, né? De que o Cruzeiro tem negociações com o atleta do Corinthians Que história é essa, Gustavo? Vou deixar essa informação lá do Pedro Ramiro Que cobra as notícias do Corinthians Tá aqui, ó Exclusivo Cruzeiro negocia a contratação de Matheus Araújo do Corinthians O acordo seria por empréstimo E o clube de Minas Gerais Demonstrou interesse no jogador há um tempo Mas as negociações só começaram depois Que o Meia perdeu espaço na equipe paulista Matheus Araújo tem contato com o Corinthians até o fim do ano E não está descartada uma extensão do vínculo Para que o atleta fique mais tempo emprestado ao clube mineiro, né? Por exemplo, ele ficar um ano emprestado ao Cruzeiro E não terminar o contrato dele com o Corinthians, né? Eu acho que seria melhor pra todo mundo E aí, Gustavo? Você acha que é uma boa opção pro Cruzeiro? Olha, eu venho falando pra vocês Se o Cruzeiro precisa de um meia Pra ser um reserva do Matheus Pereira, né? Que atualmente temos apenas o Matheus Vital E eu não sou o maior fã do mundo, né? E assim, o Matheus Araújo é um jogador ruim? Não Mas eu não acho que ele, por exemplo, seja o craque Pra resolução dos problemas do Cruzeiro Até porque é um atleta da base Jogou ano passado as primeiras chances Com mais frequência no time Só que, por exemplo, o vitinho da base do Cruzeiro Eu acho que poderia dar mais chance Pra um cara que já está aqui no Cruzeiro há um bom tempo Do que trazer outra promessa de outro time Que nem é do Cruzeiro, né? Então, não sei se me enche os olhos Mas, um complemento de elenco Não é horrível, não Não acho ele ruim, não Eu vou deixar aqui pra vocês Ele tem 21 anos de idade Vai fazer 22 agora no mês de maio Nessa temporada pelo Corinthians Seis jogos Se eu não estiver enganado Com o Mano Menezes Ele vinha tendo mais espaço Do que até aqui Nesse início de temporada Então, não era de se esperar Que ele saísse no meio Bom, os números dele Não é de se impressionar Por exemplo, na temporada passada Porque é um jogador Que está ganhando minutagem Ainda com o Corinthians, né? Por exemplo, ele jogou 31 vezes Na temporada passada Dois gols e três assistentes A grande questão é Desses jogos A grande maioria Ele entrou no decorrer da partida E não foi um titular absoluto, né? Ou algo nesse sentido E aí nessa atual temporada Com seis jogos Na maioria ainda No comando Do Mano Menezes Como eu havia comentado Aqui com vocês Eu vou deixar aqui também Um mapa de movimentação dele Pelo site SofaScore Que dá pra ter uma ideia Um pouco melhor Inclusive nessa atual temporada, né? Que em relação ao Campeonato Paulista Dá pra ver que ele joga ali Centralizado Mas pode cair pelo lado direito Jogar como meio centralizado Cair pelo lado esquerdo também Uma função ali bem parecida Por exemplo Do que seria o Matheus Vital Hoje na equipe do Cruzeiro, né? Não seria um cara pra chegar E ser titular absoluto E muito mais Na minha opinião De ser um complemento de elenco, né? Na minha opinião Seria mais isso Do que qualquer outra coisa Seis partidas No Campeonato Paulista Três na condição de titular Nenhum gol E nenhuma assistência Média de 53 minutos Por jogo Nota média No SofaScore 6.73 Ele que é destro Tem aí 1,76 Avaliado algo na casa Dos 10 milhões de reais Apenas 21 anos Enfim Se for um empréstimo Com o Cruzeiro Deixando bem claro O valor pra essa negociação Pra não ter risco dele vir Se valorizar aqui E sair de graça Aí enfim Eu acho que poderia ser uma alternativa Pode deixar a sua opinião aqui embaixo Então nos comentários O que você acha Do Matheus Araújo? Te agrada? Você acha que não seria uma boa opção? Você concorda também comigo Que o Cruzeiro precisa de 1,6 Mas eu acho que Se for pra ter um reserva mesmo Igual o Matheus Araújo Na minha opinião Até o Matheus Vital E o Vitinho Por exemplo Poderiam fazer um papel parecido Eu acho que se fosse pra trazer um cara Eu pensaria um jogador Que iria até incomodar Pra brigar pela titularidade Por exemplo O Charlon do Atlético Goianiense Tudo bem que é muito mais fácil Você trazer o Matheus Araújo Mas enfim Eu acho que eu esperava um pouquinho a mais Essa questão de 1,6 Pra ser uma reserva mesmo Nessa posição Deixa a sua opinião aqui embaixo Bom Quero falar agora Sobre um próximo jogador Que seria uma alternativa Para as beiradas Esse ponta esquerda Ponta direita Quem será que seria esse atleta? Enfim Vou deixar aqui pra vocês Que é o Christian Espinosa Ele que tem 28 anos de idade É um ponta direita mesmo De ofício Que vive uma fase muito interessante Lá na MLS Assim como o Barial Que chegou no Cruzeiro Ele estava jogando Uma equipe chamada Rapaz Essa aqui é difícil É articular Não sei se essa é a pronúncia do clube Mas enfim É um clube até que é conhecido Esse símbolo dele Foi muito bem na temporada passada Com 13 gols E 8 assistências Desempenho bem legal Do atacante argentino Que já está um tempo Na MLS Nessa mesma equipe Desde 2019 E sempre com números interessantes Por exemplo Temporada anterior 7 gols E 9 assistências Então já tem sido Um atleta importante Na história do clube Nesses últimos anos Ele que no futebol argentino Passou no Boca Juniors E no Huracan Jogou um tempo também No Valladolid Lá da Espanha Em 2017 Nessa época O Ronaldo ainda não era dono Do Valladolid Mas ele seguiu Emprestado pela equipe Do Ronaldo Em 2018 e 2019 Onde o Ronaldo Já era dono do clube Para o Boca Juniors No Boca Juniors Jogou apenas 16 jogos E 2 gols E no primeiro ano Dele emprestado A MLS Pelo próprio Vila Real Ele foi bem 32 jogos 3 gols E 12 assistências Até vou ver Se ele não foi comprado Se as vezes O Ronaldo até já conhece Ele porque Teve uma venda Por exemplo Dentro do Do mesmo grupo dele Deixa eu precisar Esse aqui Espinosa Que aí dá para você ver Se teve alguma transferência Ou não Eu uso o site O Go Eu acho ele bem interessante Para ver essas questões Bora ver Espinosa 28 anos de idade Se teve essa venda Naquela época Ou não Vamos ver aqui Vamos ver se eu acho Foi Foi um empréstimo Com uma opção de compra De 2 milhões 3 milhões e 300 mil euros Então Essa equipe aí Pagou 10 milhões e meio De reais Basicamente Para o Ronaldo Que já tinha um valor Ali lá em 2019 E ele seguiu Com uma fase Bem interessante Cruzeiro deve ter procurado Até hoje Na minha opinião Seria extremamente útil Esse jogador Vou deixar aqui também Para vocês O mapa de movimentação dele Nessa última temporada Na MLS Que dá para ver Que ele joga Especificamente Como ponta direita O Cruzeiro no mercado Eu diria que até Em si Na liga e tudo mais Está cada vez mais difícil Achar ponta direita De ofício A maioria dos jogadores Jogam mais pela esquerda Do que pelo lado direito Não sei se é só eu Que tenho reparado Isso nos últimos anos Mas foi muito bem A nota média dele na MLS 7.42 É claro que é uma liga Bem mais fraca Do que a do Brasil Mas enfim Pelo menos ele teve Um ótimo desempenho Foram 35 jogos na liga Todos como titular 13 gols E 8 assistências 21 participações em gols É um número realmente Bem interessante Ele tem um contrato Com a equipe lá da MLS Que é longo Não é um jogador Que poderia chegar De graça não Ele está em contrato Até o final De 2025 E está avaliado Um valor bem menor 5 milhões de euros Mas mesmo assim Seria algo na casa De 25 30 milhões de reais Dependendo do câmbio Outras sugestões De conteúdos Vão estar aparecendo Aqui na tela final Para vocês E também o link Na DG Store Aqui na descrição O conteúdo mais recente Está aqui na tela E nos vemos então Numa próxima Valeu